Salve rapaziada, aqui é a Razook com desde o Atari e o jogo Jurassic World, continuando no aparelho do turno e vindo até a preguiça Vou mostrar mais um personagem aqui rapidinho em toque de caixa pra vocês que eu quero acabar logo com isso Vamos ver aqui, vamos fechar mais uma fileira, vamos fechar mais uma fileira Deixa eu ver, esse aqui falta menos pra fechar hein Então eu vou pegar esse personagem aqui da Vivian, ela custa 80 mil E é a outra garota que fica lá no centro de comando no Jurassic Park 4 No Jurassic World, melhor dizendo Ela pode usar os painéis do Jurassic World, ela tem agilidade Lego e ela pode usar os scanners pra fazer objetos 80 mil, a Vivian Não parece, caraca, olha que roupa legal, o vestido dela Bonito, bem feitinho Não parece muito com a personagem do filme por causa que o ponto forte, mais marcante daquela atriz é aquele narigão dela E os bonecos Lego não tem nariz Então realmente fica complicado né De você achar a semelhança Mas tem um personagem bem bacaninha, custa 80 mil e tem vários talentos E no filme eles quase informam um casal Mas quando esse carinha vai beijar ela, ela fala Oxi, tenho namorado A quem assistiu vai lembrar né Muito bom Então tá, essa é a Vivian Esse foi o vídeo relâmpago mostrando aí personagens e veículos do Jurassic World pra gente chegar no 100% Agora falta pouco hein, 1,5% e a gente chega lá Vamos que vamos Muito obrigado os inscritos e um beijo na aula